Olá! Neste vídeo vamos conhecer 5 mitos e verdades sobre ter uma franquia de idiomas. Vamos lá? A franquia é um modelo de negócio muito seguro e lucrativo. E dentro desse setor, as franquias de idiomas oferecem uma série de diferenciais que tornam os resultados do investimento ainda mais promissores. Vamos conferir agora quais os mitos e verdades sobre franquias de idiomas. 1. É preciso saber outro idioma ou ter experiência em educação para investir em franquias de idiomas. Mito! 2. Este é um mercado com demanda constante e recorrente. Verdade! 3. Franquias de idiomas podem ser negócios bastante rentáveis. Verdade! 4. Não é preciso se dedicar. As franquias de idiomas caminham sozinhas. Mito! 5. Escolas Bandeira Branca, sem franquia, têm maior facilidade para se adaptar à implantação de uma franquia de idiomas. Verdade! Agora que você já sabe um pouco mais sobre o que são mitos e verdades em relação às franquias de idiomas, conheça mais sobre um modelo testado e aprovado no mercado e que potencializa ainda mais o retorno para o seu investimento. Confira por que a Wizard é a melhor franquia para investir e dê o próximo passo para fazer parte desse mercado ao lado de uma marca referência em qualidade e credibilidade. 1... 1... 1... 1...